Fala galera, seguimos aqui no Spartans K1, aqui dentro do Parque São Jorge, hoje o pau Está quebrando de verdade, o bagulho está mais sinistro do que o ano passado E o homem fez de novo, ele aprontou de novo, ele bateu no cara, ele rebentou a cara do malandro Mano, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal e que honra estar com você mais uma vez Fábio Pimentel, sem alma Sem alma na missão Daquele jeito, meu prefiro Mais uma vez aí, estamos juntos aqui, nos reencontramos E não podia ser de outra forma, de uma forma diferente Graças a Deus com vitória, primeiramente agradecer a Deus Depois agradecer o carinho de todos que vêm aqui assistir pessoalmente As pessoas que assistem em casa, estão assistindo em casa E que honra estar aqui, concedendo mais uma vez a entrevista Um abraço forte para a galera da JN Televisão Que está aqui sempre presente E dando essa atenção para a gente Esse trampo aí que a gente faz para subir no ringue, todo esse trabalho E eles têm esse reconhecimento magnífico com a gente Tem que ser assim, né irmão? Tem que ser assim porque, porra, vocês passam por uma batalha diária Porque é treino, é trabalho, é família, é dieta, é porra, é muita coisa que vocês fazem E de verdade, nosso canal, como eu já falei, inúmeras vezes foi criado para dar esse espaço para vocês Que tipo, ninguém quer saber agora de vocês Os caras só vão começar a correr atrás de vocês quando vocês estiverem no UFC Quando vocês estiverem num patamar, vamos dizer assim, maior, tá ligado? Só que aí fica fácil você encostar, né? Aí fica tranquilo porque, porra, você chegou Mas agora que você está passando sede e ninguém encosta Então nós estamos aqui para mostrar esse outro lado, tá ligado? Estar junto com vocês desde o início, irmão Porque vocês merecem e vocês precisam ter esse incentivo Que muita gente não faz por vocês Então a gente está aqui para fazer a diferença, meu parceiro Com certeza, uma diferença enorme, né? Dar essa motivação, dar essa atenção para a gente Falar o que acontece por trás dos bastidores Mostrar o nosso trabalho aqui em cima Com um trabalho de foto também maravilhoso que a JN faz Só os cliques monstros Daquele jeito, filho Então esse carinho, né? Essa atenção que vocês nos dão é muito recíproco para a gente também Significa muito, significa muito Numa noite como essa aqui Spartans K1, nessa edição O carro de profissional Fantástico, histórico Um carro de pesadíssimo, né? E eu fazer parte do carro de preliminar Lutas antes de começar o carro de principal Isso aí só me motiva mais e mais Com toda certeza Porque é aquela coisa Hoje está no preliminar, está no amador Mas o próximo, tomara que já esteja no profissional Ou ano que vem Porque a luta é isso, cara É você cada vez mais evoluindo E você é um cara que está evoluindo a cada dia Tá ligado? E não é à toa que você chegou hoje em cima do ringue E fez o que você fez de novo Tá ligado? Porque foi aquele bagulho Você fez o que você treinou Tá ligado? Na verdade, acho que você fez até mais do que você treinou Tá ligado? Porque você deu um show mais uma vez E com toda certeza Todo esse trabalho da equipe TF Team Faz toda a diferença E o apoio também de outras academias Acabam ajudando, né? Sim, com certeza Esse ponto que você chegou De outras academias O Tess, o Salsicha, o Genilson Eles são os caras que tem portas abertas aí Onde quer que eles passam O Salsicha é a minha maior referência no kickbox Não é segredo pra ninguém, né? E hoje foi uma data Dia 9 de novo, né? No ano passado foi 9 9 meu aniversário, hoje 9 Então, vitória no ano passado Vitória nesse ano E esse evento, o Spartans K1 Eu tenho um carinho enorme por ele Foi o evento que eu estreiei aqui Pela TF Team Então já é um sonho estrear na equipe do Jonas Do Jonas Júlio, o Salsicha, né? Onde poucos queriam fazer entrevista E você deu essa atenção especial Então tem muita coisa ligada, né? Tem muita coisa ligada E eu tenho um carinho especial por esse evento Eu tenho certeza que eu vou fazer história nesse evento Eu vim pra ficar Você não vai fazer história Hoje eu vou te adiantar essa parada Você pode esquecer esse bagulho de fazer história Que você não vai fazer Porque você já tá fazendo, irmão Você já tá fazendo, cara A sua segunda luta Segunda vitória Você já tá fazendo história Você não vai fazer Onde o ano passado foi ponto Hoje o cara nocauteou Tá ligado? Hoje o cara nocauteou, mano Então assim, já é segunda luta Segunda vitória Você já tá fazendo história Tá ligado? E com o outro você vai fazer ainda mais Você vai deixar a sua marca aqui também Não só aqui no Spartans Como no WGP Como no Glory Como qualquer campeonato que você venha disputar, irmão Porque você é um cara batalhador A sua história já é uma história de superação E isso tudo aqui, irmão É só pra coroar toda a sua história Toda a sua luta Toda a sua garra de verdade, mano E a gente tá aqui pra dar espaço pra isso Pra poder mostrar o que ninguém quer mostrar Que é esse ser humano foda que você é, meu parceiro De verdade, mano Muito obrigado Sempre agradeço por esse espaço Eu quero mostrar pras pessoas Não que eu sou melhor que ninguém Eu quero mostrar que você pode conseguir Você que tá assistindo agora essa entrevista Eu quero deixar um exemplo muito importante Porque há dois anos e meio atrás Eu tava numa clínica de recuperação Um ano depois eu fiz a cirurgia do transplante do fígado E agora eu já voltei a lutar depois do transplante Então não é a condição que você se encontra É a coragem que você tem de se levantar E de vencer todo dia Vencer os seus desafios, seus obstáculos Passar por cima Encontrar pessoas que estejam dispostas E acreditar nesse sonho como eu tenho aqui Que é o Genil, o Sotécio Falar em quem? No Salsicha, pô Minha maior referência que tá com a gente Me ensinando todo o treino Me passando dicas muito importantes Então eu só tenho a agradecer E mostrar pra vocês que é possível É um recado especial pra todos os atletas Do nosso Nordeste lá Que assim como eu lutei aqui Num evento grandíssimo aqui Um dos maiores eventos aqui de São Paulo Se não for o maior O Spartans K1 Vocês também podem chegar aqui Entendeu? E eu tô aqui pra isso também Pra ajudar qualquer um Que queira chegar e participar de um evento desse Eu posso garantir a vocês Que se vocês sonharem Você vai conseguir Entendeu? Então É essa a mensagem que eu deixo De superação Que vocês sonhem E persista Que os frutos a gente colhe assim Como a noite Como essa aqui Como diz o nosso amigo Luva de Pedeiro Receba Receba Luva de Pedeiro Receba Tá ligado? E é isso mano É superação Tá ligado? E mano Com toda a certeza Sua história Toda a sua luta Tudo que você vem fazendo Tá servindo de exemplo Pra outras pessoas Também Não só do Nordeste Como do Brasil E do mundo Porque o nosso canal Tá sendo visto pelo mundo também Tá ligado? E não é à toa Que eu repito Que você chegou Onde você chegou Tá ligado? E Deus Tá te dando As recompensas Tá ligado? Parece que não Pra muitos Não é recompensa Mas com toda a certeza É por toda a sua história Irmão Quem assistiu a JNCast Não assistiu ainda Vai no canal da Rádio Local Web Lá e vê a entrevista Que nós temos com o Fábio Vocês vão entender melhor Do que a gente tá falando aqui A superação A raça A determinação Que esse cara tem É um bagulho surreal Então vamos buscar Essa inspiração Que é o que a gente precisa Meu parceiro Mais uma vez Irmão É uma honra de verdade Tá aqui com você Poder mostrar sua história Pro mundo Pedir pra que Deus Continue te abençoando Grandemente Parabéns por mais uma vitória Dessa vez por nocaute Chupa mundo O Sem Alma chegou Caralho Sem Alma na missão Sem Alma na missão Sem Alma na missão Aqui irmão Você é louco É poucas ideias Meu parceiro E meu brother Cara Que você precisar Sabe que as portas da JN Estão mais do que abertas Pra você E pra toda a equipe TFT Meu parceiro Muito obrigado Desde já Esse espaço Que você abre Pra que a gente Mostre nosso trabalho Fale um pouco Das nossas conquistas Tá aqui Marcando presença Quero mandar um salve especial Pra minha galera De Lagoa Cumprida Lá no Nordeste Muito obrigado Pelas mensagens Obrigado pelo carinho Lagoa Cumprida Aracaju Própria Sergipe Tamo todo mundo junto Receba Sem Alma na missão Daquele jeito galera Daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri